Uma exposição aberta neste domingo em Tóquio relembra os 50 anos de morte de uma das maiores musas de Hollywood, Marilyn Monroe. São pinturas, desenhos e esculturas desenvolvidas por diversos artistas japoneses, que exaltam a beleza e a trajetória da atriz americana. A mostra também apresenta projeções de filmes famosos de Marilyn, como Os Homens Preferem as Loiras, de 1953. A americana morreu aos 36 anos, em 1962, por overdose de remédios. Durante sua carreira, Marilyn atuou em mais de 30 filmes e ganhou um globo de ouro por Quanto Mais Quente Melhor, de 1959.